Houve quem desconfiasse que tinha ocorrido uma fraude grave no sistema político em Portugal. Alguém muito parecido com o Sr. Secretário de Estado, Jorge Pedreira, que hoje está tão silencioso, disse aos jornalistas, o sistema de ensino português é seletivo porque produz alunos acima da média e exclui os que o não acompanham. Ou seja, pela primeira vez o Governo reconhecia que a escola pública, que o sistema público de ensino em Portugal é desigual. Naquilo que é o pilar da democracia que é a escola pública, não há igualdade de oportunidades. O Governo reconhecia isto. Mas durante este debate o que é que ouvimos? Uma ministra feliz, uma ministra feliz com os resultados, que diz sobre os problemas do insucesso, sobre o problema da desigualdade na escola pública, os outros é que estão preocupados. O que é que anunciou, Sra. Ministra? Nada. Nenhuma política. Tinha um Secretário de Estado que há dois dias atrás estava preocupado, reconhecia este problema. Hoje a Sra. Ministra não diz nada. Mas com certeza é a soberba nossa. É a soberba nossa aqui utilizar aquilo que conhecemos da realidade das escolas ou utilizar o que vem reconhecido nos estudos e nas comparações internacionais. Não. Aquilo que temos que utilizar são as palavras da Sra. Ministra. E a Sra. Ministra está feliz. A Sra. Ministra publicou há menos de um mês atrás um artigo no JN, onde diz qual é o estado do sistema educativo em Portugal. E é muito clara. No ensino secundário a taxa de retenção é de 25,8%. Numa leitura de dados que vai de 95, 96 até 2004 e 2005, a Sra. Ministra diz que no ensino básico, nos três ciclos, o insucesso escolar passa de 14% para 12%. Ou seja, em quase uma década descemos 2%. Para erradicarmos o insucesso escolar ao nível do ensino básico, precisamos de 60 anos, mais ou menos o mesmo que a concessão das estradas de Portugal. Eu ainda vou estar viva, espera, Sra. Ministra, não sei. Manutenção de taxas de insucesso ao nível do segundo ciclo em 13%. Não são dados de comparações internacionais. É o que a Sra. Ministra nos diz. E chega mesmo a dizer que há um aumento significativo da taxa de reprovação apenas, e apenas é com certeza uma liberdade literária, no nono ano de escolaridade. Com isto, a Sra. Ministra está feliz. Bom, disse-nos também que está satisfeita com 14 áreas curriculares ao nível do terceiro ciclo, talvez explique esta retenção no nono ano. Continua satisfeita com professores que têm hoje 8 turmas, às vezes 4 níveis de ensino para dar, 7º, 8º, 9º e ainda aos CEF, 180 alunos que têm que dar aulas. Está satisfeita com uma transformação ao nível da educação especial, que deu toda a confusão que o país conhece. Está satisfeita com atualmente os alunos que beneficiam da ação social escolar em algumas escolas não terem ainda recebido os seus manuais. Está satisfeita com comissões de avaliação e certificação de manuais que ainda não certificaram nem um único manual. Está satisfeita com uma escola em que cada vez mais há pressões sobre os professores para aprovarem os alunos, independentemente do processo de avaliação que têm. A Sra. Ministra está feliz, a Sra. Ministra está satisfeita. O país é que não está. Muito obrigada.